Oi pessoal, bom dia a todas e a todos novamente para mais um dia do CODA, 5ª edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. Hoje a gente vai acompanhar aqui o workshop Introdução à Inteligência Artificial para Jornalista, com o Marco Túlio. Imagino que vocês já conheçam aí, ele está se apresentando, está participando das outras sessões também, mas é bem, uma alegria bem grande ter ele aqui, enfim, cofundador da Escola de Dados, cofundador do CODA, então uma pessoa bem importante para esse processo todo também que a gente está construindo. Lembrando aí para quem estiver assistindo depois, essa atividade é parte da programação da 5ª edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da OpenOla de Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Eu vou passar aqui a palavra para o Marco, vou acompanhar, peço para vocês mandarem as questões na função aqui de perguntas e respostas do Google, eu vou seguir acompanhando, vou trazendo as perguntas ao longo da atividade. Essa atividade vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar ela, a gente precisa de aí uns 3 dias para preparar a documentação e vai colocar ela no site aí nos próximos dias também. Lembrando, por fim, para obter o certificado, você precisa participar de pelo menos 4 workshops para obter o certificado de participação no CODA e é importante lembrar também de fazer o login no Zoom, utilizando o mesmo e-mail que você utilizou na inscrição, tá bem? Então, assim, estamos utilizando nas redes sociais a hashtag CODABR20. Mais uma vez aí, obrigado a todas e a todos pela participação. Então, Marco, bom dia contigo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Belisario. Obrigado, Isis. Obrigado a todo mundo aí da Escola de Dados pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta ao CODA. Como o Belisario falou, sou o Marco Túlio. Eu sou coordenador do Google News Lab no Brasil. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial para jornalistas. Quem quiser ir fazendo perguntas, pode usar a parte de chat imediatamente para já ir conversando e, como o Adriano falou, ele vai respondendo. Me dá um ok, Adriano e Isis, se está aparecendo a tela certinho aí da minha apresentação. Tudo ok. Beleza. Eu queria começar falando rapidamente que a gente tem essa trilha do Google que está acontecendo aqui no CODA, que é uma trilha que a gente começou na terça-feira com um workshop de introdução a planilhas que foi liderado pela Jamile. E foi muito legal. A gravação deve ficar disponível. Se ela já não estiver disponível, ela deve ficar disponível até o fim da semana, ou semana que vem, lá na página do evento. A gente teve ontem com a Keyla um workshop sobre Google Trends, como cavar pauta usando essa base de dados, do que as pessoas buscam. A gravação também vai ficar disponível no site. Hoje a gente vai ter esse workshop sobre inteligência artificial, uma introdução para jornalistas com exemplos muito concretos. E se der tempo, a gente ainda vai colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas bem simples que qualquer pessoa pode usar. para começar a fazer alguns modelos, algumas criações com inteligência artificial. E amanhã a gente tem um workshop também, às nove da manhã, sobre visualização de dados usando o Flourish, que é um estúdio de design feito para pessoas que não são designers. Então você que sempre quis fazer uma visualização legal e tal, e nunca teve oportunidade de fazer porque os designers estão sempre ocupados, ou porque você não tinha conhecimento. O Flourish, que é uma ferramenta que é apoiada pelo Google, ele permite que você crie visualizações relativamente complexas, sem saber nada de código, só mexendo numa interface muito simples. O melhor é que todo o código fica disponível para você. E a conta Premium, ela é gratuita para jornalistas que trabalham em redações. Então você pode se inscrever para poder receber uma conta Premium gratuita, mas não tem problema, a conta gratuita também funciona já muito bem. Então, a gente tem uma central de treinamento online do Google também, que você pode acessar nesse link g.co.treinamento.gmi. Ela tem vários recursos super legais em português, de jornalistas para jornalistas, mas também para tirar várias dúvidas sobre como usar algumas ferramentas do Google no fluxo de trabalho de jornalismo, também no fluxo de trabalho com dados, mas principalmente de jornalismo. Então, tem coisas tipo geojornalismo, verificação de fatos, ou o próprio Google Trends. A gente tem coisas de monetização do YouTube, do Google Mapas. Então, é uma central muito legal, vale a pena acessar g.co.treinamento.gmi. A gente também lançou um novo programa chamado Programa de Crescimento Digital. Você pode acessar em g.co.gmi.digitalgrowth. É um programa que tem cinco pilares, dois deles a gente ainda está desenvolvendo, mas são pilares que têm a ver com o crescimento digital de redações. Então, se você estiver nessa área meio de interseção entre o produto, entre a monetização, a distribuição, desenvolvimento de audiência, entra lá que tem coisas muito legais. Em cada um desses pilares tem playbooks, exercícios interativos, oficinas, laboratórios que a gente desenvolve. Playbook é como se fosse estudo de casos, exemplos, guias, que estão relacionados a cada um daqueles pilares. Exercícios interativos, você entra no seu navegador e você faz exercícios ali na hora para diagnosticar algum problema ou enfrentar algum desafio ali na hora. As oficinas são bem parecidas com essas oficinas online que estão acontecendo aqui no COD. Então, tem um instrutor e a gente faz dinâmicas online para as pessoas poderem aprender e desenvolver determinado conhecimento. E os laboratórios são turmas que a gente cria para tratar de um assunto específico. Então, se a gente fosse falar de monetização de audiência ou então de dados, a gente faria uma turma de umas 20, 30 pessoas para poder, durante um tempo maior, um tempo mais longo, fazer um mergulho com início, meio e fim para poder desenvolver essa competência na sua redação. Então, é isso. É só acessar lá g.co.gni.digitalgrowth. Foi um programa bem legal. Tudo gratuito também, tudo em português. É só se inscrever lá. Mas a gente veio aqui para falar de inteligência artificial e aí nesse contexto específico aqui eu vou falar de aprendizado de máquina. E aí eu queria pedir para quem está participando para poder digitar aí no chat o que vocês acham que é inteligência artificial ou aprendizado de máquina. E aí, enquanto vocês digitam, podem colocar aí no chat. Enquanto vocês digitam, eu vou responder a pergunta do Rubem, que esses treinamentos são só para jornalistas. O treinamento é para quem trabalha com jornalismo, não necessariamente só jornalista, mas quem trabalha no negócio jornalístico ali, quem trabalha na produção de conteúdo. Então, você não precisa ser editor, repórter. Você pode ser uma pessoa de vendas, pode ser uma pessoa da publicidade, pode ser uma pessoa de dados, uma pessoa de BI, então não tem problema. Mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat com poucas palavras, assim, o que você acha que é inteligência artificial? Agora falando com máquinas. Acho que é um bom ponto de partida. Temos aqui o José Adriano falando também, para quem está assistindo no streaming agora, na versão gravada, temos aqui o José Adriano falando de simulação da capacidade humana, ensinar máquinas e ações humanas. A Larissa falou, a Andressa disse, creio que seja paralelo à mimetização, algoritmos aprendendo com a gente e reproduzindo. A Marjorie falou que é um processo de computação estática que nos ajuda a entender os dados. Emanuele dizendo, máquinas que fazem tarefas humanas, a Rita aprendizado com uso e reuso, Andréia, algoritmos inteligentes, Dreyf dizendo, conjunto de algoritmos que reproduzem a lógica humana, e a Laura dizendo, tudo que não é humanizado. E aí eu vou pegar essa última aqui do Pablo, os computadores aprendem a raciocinar. Pessoal, é tudo isso e não é, é e não é mais ou menos, é uma área, vocês estão falando coisas que são ali bem dentro dessa questão da inteligência artificial, que é essa coisa de tentar reproduzir a inteligência humana, do que a gente entende que é a inteligência humana. E aí, nesse contexto específico, eu vou falar de aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial. E aí eu vou usar esses dois termos nessa apresentação, como se eles fossem a mesma coisa, mas eles, tecnicamente falando, eles não são a mesma coisa. Mas a gente vai usar aqui como se fosse, porque a principal área dentro da inteligência artificial que encontrou o maior número de aplicações práticas no mundo real, com soluções de problemas que estão dentro do campo humano de problemas, é o aprendizado de máquina. E aí a gente tem o deep learning, ou redes neurais e tal, que são uma outra área dentro do aprendizado de máquina, que também encontraram grande aplicação prática. Se você procurar no Google o que é inteligência artificial ou machine learning ou aprendizado de máquina, isso talvez traga até uma certa confusão, porque tem muito debate sobre o que essa definição tem que ser, e é difícil diferenciar, em alguns momentos, o que conta como ciência de dados, estatística, inteligência artificial ou aprendizado de máquina. A gente usa várias dessas competências juntas na questão de aprendizado de máquina, tanto ciência de dados como estatística, dentro de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, não se sinta perdido se você não souber exatamente o que é. É uma área meio complicada mesmo. Então, dado isso, algumas pessoas falaram assim, essa coisa de automatizar, será que inteligência artificial é automação? Ou será que a inteligência artificial está envolvida com a transcrição ou a tradução de documentos? Eu vou mostrar mais um pouquinho que sim. Então, inteligência artificial ou aprendizado de máquina está relacionado com questões que envolvem automação, elas podem ser aplicadas à questão de transcrição ou tradução de documentos também. E acho que a ideia que eu estou tentando passar aqui é que coisas que os seres humanos conseguem fazer relativamente fácil, facilmente, né? Como, por exemplo, fazer uma transcrição, a gente consegue fazer facilmente. Uma tradução, a gente consegue fazer facilmente. Com o aprendizado de máquina, a gente consegue automatizar esse processo que a gente consegue fazer facilmente. se a gente estiver falando só de código, se a gente estiver falando só de algoritmo, de script, de automação, isso não é necessariamente inteligência artificial. Isso não está dentro do campo do que a gente está falando. Muito código, assim, quer dizer automação. Imagina você estar fazendo um monte de cálculo, formatando dado numa planilha ou gerando um relatório. Isso não é aprendizado de máquina, tá? Só para deixar isso bem separado. Essa questão de automatizar processos repetidos que a gente consegue fazer de forma manual, laboral, isso não é aprendizado de máquina. A gente consegue usar aprendizado de máquina em algumas questões, em algumas áreas grandes, assim, que estão aí nesse slide. No jornalismo, quase 60% das redações hoje já utiliza inteligência artificial para poder fazer recomendação de conteúdo. Então, a pessoa está ali no site, a gente pega ali questões do comportamento dela, de matérias que ela já clicou anteriormente. E aí, quando ela chega no fim de uma outra matéria, ou ali na lateral do site, a gente faz recomendações de conteúdo com base nesse campo, né? Então, assim, a recomendação, que é o que eu estou falando aqui, ela descobre uma correlação de pessoas que estão lendo alguma coisa, né? E pessoas que podem, por exemplo, estar lendo um escândalo político, mas aí elas também leem esporte, e aí ela consegue entender que no perfil daquela pessoa ela gosta daquelas coisas, e aí consegue fazer essa recomendação automaticamente, o que não seria necessariamente óbvio, né? Do ponto de vista de um ser humano, se ele estivesse fazendo essa recomendação. A gente também consegue fazer previsão, a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial para poder fazer previsão, seja previsão do mercado de ações, previsão do tempo, previsão de comportamento, de qual que vai ser a próxima matéria que a pessoa vai clicar, ou qual que vai ser o próximo passo de uma pessoa num jogo. Então, a gente consegue usar inteligência artificial em estratégia em jogos também, a gente tem uma área do Google, que é o Google Brain, que trabalha só com isso, e a gente também consegue fazer classificação, a gente consegue aplicar modelos de inteligência artificial para poder automaticamente categorizar objetos digitais, objetos no mundo. A gente mostra um objeto para a câmera e ele diz isso é um gato ou isso é um cachorro. E ele consegue reconhecer isso com objetos, com algoritmos de inteligência artificial. Isso aqui é uma imagem gerada por um computador. Isso não foi uma imagem gerada por um ser humano, isso foi gerada por um computador utilizando algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina para misturar fontes de imagens para gerar formatos específicos. Então, tem uma ferramenta do Google, um projeto do Google que trabalha só com isso. E aí, por que a inteligência artificial hoje é tão relevante e, principalmente, por que ela é relevante no jornalismo também? Eu queria que vocês olhassem para essa imagem e me dissessem qual que é o... Onde que está o biscoito quebrado nessa imagem? A gente está olhando para vários biscoitos aí. Um deles está quebrado. E aí, me falem aqui no chat onde que vocês acham que está... É o primeiro de cima para baixo? É o que está na terceira fila ou na quarta fila da esquerda para a direita? Onde vocês acham que está o biscoito quebrado? Aí tem uma pergunta do Rubem aqui dizendo que até quando a ironia será um problema para a máquina e quando que ela será... Vai conseguir processar sentimento. Já está conseguindo, viu, Rubem? Essa questão de análise de sentimento já é uma área de intensa pesquisa e essa área está avançando. E o Dreyf perguntou sobre áreas não tão desenvolvidas. Podemos falar um pouquinho também. A Marina falou terceiro na sexta fila. Esse aqui é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, terceiro... Estão falando aqui terceira linha na sexta. Um, dois, três, esse aqui, né? Esse aqui é o biscoito que está quebrado, pessoal. Então, vejam. É, o C6L3, isso mesmo. É esse aqui, ó. Ele está quebrado. Então, vejam que a gente... Um ser humano, na hora que ele vai fazer essa identificação, a gente gastou o quê aí? Uns 15 segundos, uns 10, 30 segundos para encontrar o biscoito quebrado? Agora, imagina numa linha de produção de biscoitos onde tem mil biscoitos por segundo que está passando ali. Mil biscoitos por segundo. Será que a gente conseguiria identificar o biscoito quebrado em mil biscoitos por segundo? Então, esse é um tipo de aplicação onde a inteligência artificial consegue resolver rapidamente, né? Consegue capturar a imagem, identificar qual que é o biscoito quebrado e fazer a identificação. Então, detecção de erro em manufatura é uma área que dentro da inteligência artificial é muito importante. Mas existem vários métodos de aprendizado de máquina, né? A gente está falando aqui dessa área específica e aí se vocês quiserem saber um pouco mais tiram um... Dá pause no vídeo depois ou tiram um screenshot aí dessa... Captura essa tela aí para vocês verem o tanto de estratégias que a gente tem dentro de Machine Learning que é de aprendizado de máquina que a gente tem aprendizado supervisionado aprendizado não supervisionado aprendizado reforçado e tudo isso gera um tipo específico de solução de problema isso só dentro da área de Machine Learning e aí a gente é uma área que tem bastante potencial é uma área bastante complexa também. A gente consegue utilizar inteligência artificial para encontrar padrões em dados e isso até pode soar meio simples mas entender quais problemas podem ser resolvidos por essa técnica às vezes é muito difícil então digamos que a gente coloque por exemplo num algoritmo dados sobre DNA de pessoas então a gente tem ali as informações de DNA de milhões de pessoas e a gente não fala nada para o algoritmo a gente só dá essa base de dados para ele e a gente roda o algoritmo de inteligência artificial para ele identificar padrões que se repetem em diferentes indivíduos e aí a partir disso pode ser possível identificar características de sociedade de grupos que antes estavam invisíveis para médicos e pesquisadores porque o algoritmo consegue fazer essa varredura e encontrar padrões que não são tão óbvios então essa poderia ser uma aplicação de encontrar padrões nos dados encontrar padrões nos dados significa também ler dados de consumo das pessoas em sites de notícia por exemplo e tentar encontrar padrões essa pessoa que lê tal matéria ela o que ela assina um podcast ou ela faz determinada coisa porque aí você consegue fazer previsões e recomendações então essa é uma outra aplicação e aí como é que a gente usa a inteligência artificial aqui no Google a gente utiliza em várias várias áreas diferentes por exemplo se você tiver o Google Tradutor no seu celular aí agora você pode abrir ele aí e clicar na câmera então o Google Tradutor agora ele tem um íconezinho ali que é o ícone da câmera você pode apontar para objetos no mundo real e ele faz a tradução automaticamente então se você tiver aí com o Google Tradutor aponta para a tela e veja se ele consegue traduzir aí esse exit essa placa vermelha e aí você vai ver que isso é aprendizado de máquina utilizado para imagens então você já está usando aprendizado de máquina no seu celular e isso já está presente em diversos produtos nossos aí quem estiver assistindo a gravação só dá pause nessa gravação para poder tentar identificar aí você vai ver que ele vai traduzir ou de português para inglês o texto que está aí na tela ou de inglês para português ou outro idioma que você quer traduzir a gente também utiliza aprendizado de máquina em recomendações de texto você já deve ter visto em algumas ferramentas de chat ou de teclado que a gente começa a recomendar tipos de resposta essas respostas elas vêm a partir de modelos de aprendizado de máquina também então isso é inteligência artificial sendo trabalhada também em produtos do Google e claro na voz também então quando a gente fala para o nosso dispositivo tanto para o nosso celular ou para alguma caixinha de som ele consegue identificar o seu sotaque a sua pronúncia e aí ele faz a tradução e consegue respostas você consegue ter uma conversa ali automaticamente isso está ligado à questão de inteligência artificial a Marjorie está dizendo que esse aplicativo de tradução com a imagem salvou ela numa viagem para 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 a Índia então você não conhece muito o alfabeto você consegue ver ali então a Adriana está perguntando se nessa lógica o QR Code seria um exemplo de Machine Learning Adriana acho que não porque o o QR Code ele é um padrão específico que você lê e ele te dá um retorno de caractere de volta então aquele QR Code ele é como se fosse um código de barras ele gera ali uma informação que você lê se é uma sequência de número é um link são caracteres ali que podem ser retornados alguma estrutura de dados que é retornada naquela leitura e ela acontece imediatamente a partir de um padrão já meio congelado para aquele tipo de QR Code então ele não é bem é um pouco diferente a inteligência artificial e aí como é que a gente tem mais aplicações na indústria vou colocar aqui um restaurante chinês que ele você coloca a bandeja ali com a comida tem uma câmera em cima ali que ele automaticamente identifica qual que é o prato e já faz a cobrança para você já registra qual que foi o seu pedido está vendo muito rapidamente ele já identifica ali o que tem no seu prato e ele já faz o registro e tal isso tem a ver com inteligência artificial usando reconhecimento de imagem então tem um modelo ali para treinar e identificar quais são aqueles pratos e fazer o cálculo de preço então isso é uma outra aplicação uma outra aplicação também são robôs né esse algoritmo para poder fazer o equilíbrio de perna né a gente às vezes já está acostumado que a gente consegue fazer isso muito naturalmente com o nosso corpo mas fazer isso numa máquina é muito difícil esse cálculo do equilíbrio para saber onde é que está o centro de gravidade e fazer a correção ajustar a posição dos membros e tal isso tudo precisa demanda uma capacidade de processamento e modelos de inteligência artificial para poder saltar objetos ou então pular degraus e poder permanecer em pé então isso tudo está ligado a modelos de inteligência artificial tem uma outra aplicação simples que é às vezes uma empilhadeira para tirar objetos de um lugar e colocar em outro que é um trabalho super impediante mas que pode ser resolvido também com modelos de inteligência artificial porque não necessariamente essas empilhadeiras vão trabalhar no mesmo cenário o tempo todo os galpões as alturas elas estão em constante mudança dependendo de onde você está então você vê que esse robô ele está colocando o objeto numa esteira ele está desempilhando ali e colocando numa esteira o outro ele está tirando de uma pilha e formando uma outra pilha então isso tudo são são exemplos de como que o aprendizado de máquina ele pode ajudar em aplicações de indústria mas a gente tem diversos desafios aí que a gente precisa enfrentar e encarar porque a inteligência artificial ela traz uma série de facilidades mas ela também traz questões importantes assim de ruptura com o modelo vigente que a gente precisa interessar o primeiro deles é a questão da digitalização né tipo quando a gente fala de a gente tem uma diferença entre digitalização e inteligência artificial quando a gente digitalizou as coisas que foi um processo anterior à revolução de inteligência artificial quando houve a digitalização dos espaços vejam o que aconteceu com a bolsa de valores de Nova York isso era a bolsa em 2008 que já estava digitalizada com computadores ali todo mundo sentado bonitinho trabalhando mas aí a gente vê ela aqui em 2016 o mesmo espaço porque a gente já passa a ter modelos de inteligência artificial que fazem o trade faz a comercialização das ações automaticamente então você reduz drasticamente a necessidade de ter tantas pessoas fazendo aquela negociação ali então essa questão da digitalização e inteligência artificial se a gente teve uma onda de alteração de modelos e padrões de trabalho com a digitalização a gente vai ter uma onda ainda maior e a gente vai ter o desaparecimento de algumas funções com a inteligência artificial a gente viu ali a identificação automática de comida por exemplo e aí você retira a necessidade de ter um caixa de restaurante por exemplo a empilhadeira também funcionários de galpão que fazem esse trabalho mais braçal isso vai acabar sofrendo também até a bolsa de valores uma coisa que algumas pessoas poderiam imaginar que é uma habilidade de técnica altamente refinada mas que algoritmos de inteligência artificial conseguem resolver também a gente tem um problema que é a falta de acesso também quem que pode usar a inteligência artificial hoje são pouquíssimas pessoas a gente precisa fazer inteligência artificial ou nesse caso aqui machine learning fazer ela ser mais acessível a gente tem sei lá existe uma estimativa que existem cerca de 21 milhões de desenvolvedores no mundo um milhão mais ou menos seriam cientistas de dados mas aí a gente tem milhares só de pesquisadores que estão mexendo com deep learning que é essas redes neurais que são uma área dentro do aprendizado de máquina que é a área que tem mais aplicação na indústria então a gente precisa tornar esse conhecimento mais acessível para que a gente tenha mais controle mais conhecimento mais diversidade para que isso possa causar uma transformação benéfica em outras áreas e não fique só num grupo restrito de pessoas tomando decisões e criando modelos que no limite podem alterar o estilo de vida ou a vida de milhões e bilhões de pessoas no mundo todo o aprendizado de máquina a inteligência artificial ela é um novo paradigma na programação então por isso que eu trouxe isso aqui porque assim a gente tem desenvolvedores para você mexer diretamente se você for manusear diretamente a criação de modelos de inteligência artificial no início você tinha que ser um desenvolvedor e sendo um desenvolvedor você precisaria saber de ciência de dados e aí sim você trabalharia com inteligência artificial deixa eu trazer um pouco aqui essa questão da classificação o que significa essa classificação dentro da inteligência artificial a gente a gente fala que classificar é rotular as coisas então quando a gente viu ali a câmera do restaurante identificando os pratos ali ela estava fazendo uma rotulação automaticamente do que ela estava vendo ali carros que tem que hoje tem essa questão de self self-driving cars que são carros autoguiados são carros que tem câmeras que identificam o mundo exterior e eles fazem a rotulação de coisas e aí são desenvolvidos algoritmos para identificar se você identificar tal coisa na sua frente faça tal coisa caso contrário faça outra então a classificação ela é muito importante dentro de algoritmos de inteligência artificial porque ela é meio que a base de tudo quando você está trabalhando com imagem e aí nesse caso a gente faz se tiver um gato a gente vai classificar como gato se tiver um cachorro vai classificar como cachorro na programação tradicional como é que a gente faz a identificação de um gato a gente coloca se o animal tem cauda longa ele gosta de peixe ele odeia gente então ele é um gato então óbvio que isso aqui é uma forma descontraída de falar de um programa que um algoritmo tradicional que descreveria um gato é óbvio que isso a gente está falando aqui de uma forma descontraída mas via de regra seria assim são linhas uma atrás da outra que no final depois de uma série de condições retornaria a sua resposta então isso é a programação tradicional a gente tem regras que a gente precisa aplicar para poder fazer essa essa identificação no caso da inteligência artificial aprendizado de máquina o algoritmo aprende por meio de exemplos e não de regras então a gente não está o programador ou a pessoa que está desenvolvendo ali um modelo ela não cria regras que vão classificar objetos ela dá exemplos para a máquina e ela aprende por meio desses exemplos então você vai construir um modelo primeira coisa que você tem que fazer é construir um modelo e é mais ou menos assim que funciona você vai pegar uma base de dados que já foi classificada manualmente teve ali um ser humano que fez a classificação então é uma classificação que tem uma precisão uma acurácia de 100% então você vai dizer isso aqui é um gato isso é um gato isso é um gato etc a mesma coisa para cachorro e aí é bom ter o maior número possível de raças tamanhos ângulos diferentes para ter bastante diversidade para poder ensinar o modelo o máximo possível e aí depois que você tem essa base de dados você vai alimentar essa base de dados num algoritmo de aprendizado de máquina esses algoritmos eles são algoritmos padrão eles já existem por aí são desenvolvidos por pesquisadores dentro da área de inteligência artificial e machine learning então você você não necessariamente precisa desenvolver um desses algoritmos você já tem sistemas que já tem esses algoritmos já embarcados você só precisa prover essa base de dados aqui e aí você roda no algoritmo esse algoritmo vai cuspir do outro lado um modelo e aí esse modelo você vai poder pegar uma foto nova que não estava disponível na sua base de dados original e aí você vai jogar em cima desse modelo que você criou e aí ele vai te devolver de volta isso é um cachorro ou não isso é um exemplo de um modelo de classificação ou um modelo de rotulamento de coisas que é um recorte muito grande do que a gente consegue fazer com aprendizado de máquina então se você se você sair daqui hoje entendendo isso que você tem uma base de dados você joga no algoritmo cria esse modelo e depois você pega uma imagem nova joga nesse modelo e ele identifica para você você já está entendendo grande parte de aprendizado de máquina ou grande parte do que as pessoas estão fazendo com aprendizado de máquina quando elas falam isso por aí mas assim o aprendizado de máquina ele permite que a gente faça muito mais do que só rotular coisas é difícil é difícil classificar o que é machine learning e o que não é em algumas situações mas eu vou usar alguns exemplos do que está acontecendo em algumas redações para mostrar o que a gente pode fazer então a gente pode usar aprendizado de máquina em imagens detecção de objetos OCR OCR é o que a gente chama de optical character recognition então é o reconhecimento ótico de caracteres você aplica um algoritmo para identificar letras seja numa foto numa imagem escaneada no mundo real tem classificação pontos de interesse marcos históricos ou prédios e coisas assim moderação de conteúdo busca de produtos na linguagem natural a gente pode fazer reconhecimento de entidades se é uma empresa se é uma pessoa a gente faz isso muito no Google análise de sentimento análise de sintaxe suporte a diversos idiomas reconhecimento de voz e por aí vai no vídeo a gente também consegue fazer a detecção de rótulos a gente consegue identificar se houve uma mudança de ângulo a gente consegue rastrear objetos na tela detectar texto transcrição de voz e tem aplicações super legais deixa eu dar uma olhada aqui no chat está rolando um papo aqui grande né gente depois eu volto aqui nessas perguntas para a gente poder passar por elas diretamente mas pode gente segue o papo aí no chat que está bem legal a Rita a Marjorie a André estão conversando o Rubem vamos lá não esquece de quando você quando você tiver falando para você colocar todo mundo na hora que você digitar a mensagem se você colocar só os panelistas a sua mensagem vem só para a gente e você não participa da conversa beleza então vamos lá então aprendizado de máquina para fotos coloquei emel que é machine learning mas é como se a gente estivesse falando aprendizado de máquina aqui a gente consegue ter uma aplicação muito legal em outra aplicação na saúde é a questão de identificação de doenças em raio-x né a gente tem radiologistas que são especialistas em fazer essa identificação mas a gente consegue construir algoritmos que conseguem identificar assim mudanças infinitesimais nessas imagens e já conseguem identificar se teve algum apontamento de doença né alguma coisa que possa fazer o diagnóstico mais rápido e mais cedo então como é que a gente faria isso a gente pegaria imagens de raio-x que já foram classificadas por radiologistas né ó isso aqui é uma pneumonia de vírus ou pneumonia de bactéria ou isso aqui é uma é uma outra doença pulmonar isso aqui são pessoas normais e aí você joga aí centenas milhares até milhões de fotos de raio-x de pessoas saudáveis e doentes e aí você treina esse modelo quando você jogar uma imagem de raio-x nova esse modelo vai cuspir e dizer não isso aqui é pneumonia bacterial imediatamente então isso ajuda muito no diagnóstico até na velocidade e no acesso ao diagnóstico também porque às vezes a gente tem países que não tem acesso a um grupo grande de radiologistas seja porque eles não estão na cidade ou porque o país não tem mas com a internet hoje e com modelos de aprendizado de máquina você consegue enviar essas imagens pela internet e ter um diagnóstico ou pelo menos um diagnóstico preliminar que pode ser avaliado por um especialista depois imediatamente então isso isso é sensacional tem aí o Edson dizendo que essa semana saiu a reportagem falando que eles estão usando o inteligência artificial para identificar a covid pelo espirmo do paciente inclusive os assintomáticos então isso é uma outra aplicação você pode usar o som para poder fazer isso quais são algumas das tarefas comuns de visão quando eu falo de visão de classificação de imagens a gente tem aqui os rótulos então essa imagem que o algoritmo já identificou que é um local pode ser um local de adoração que ele está entendendo ali meio estranho mas ele também está identificando aqui um parque recreativo pode ser uma atração turística um templo tem a ver com arquitetura e aqui ele tem níveis de confiança que o algoritmo diz olha eu estou 96% certo de que isso aqui é um lugar externo no mundo real um landmark ou então 83% que isso é um lugar de adoração então esse lance do rótulo é uma das aplicações que a gente tem a gente tem também a aplicação de reconhecimento de emoção então ele coloca aqui cara não é provável que essa cara esteja mostrando alegria mas é muito provável que ela esteja usando algo na cabeça então aí tem várias coisas tem aqui surpreso exposto raiva então a gente consegue fazer essa identificação também a gente também consegue fazer o OCR que é a identificação de caracteres está aqui Luna Park ele identificou aqui Luna Park também o New York Times usou essa estratégia de reconhecimento de caracteres para poder fazer a digitalização do seu arquivo inteiro o New York Times é um jornal que tem muito mais de 100 anos de existência e muito do seu arquivo estava em papel papel que já estava desmanchando então eles usaram esse algoritmo de reconhecimento de caracteres para poder fazer a digitalização do seu acervo o New York Times também usou a inteligência artificial para poder identificar membros do congresso americano para identificar os seus próprios rostos ali então tem aqui um exemplo que é o Mitch McConnell que é o líder da maioria no Senado e ele tem aqui a identificação do rosto dele com 100% de confiança um outro exemplo super legal é dessa redação ucraniana que utilizou deixa eu só responder aqui tá Larissa eu vou falar disso daqui a pouco a Larissa perguntou sobre criação de narrativa eu vou falar sobre isso daqui a pouco e a Adriana a Rita falando aqui na verdade e a Rita perguntando sobre a análise léxica sim vou falar sobre isso daqui a pouco também e aí enfim a gente tem essa redação aqui ucraniana que conseguiu usar imagens de satélite para identificar locais de mineração ilegal então eles começaram a fazer aquele esquema de rotular imagens onde eles sabiam onde estava acontecendo alguma atividade ilegal de mineração e aí eles aplicaram um modelo para poder reconhecer na superfície da Ucrânia inteira e aí eles acharam dezenas de lugares onde estava acontecendo mineração ilegal de âmbar lá na Ucrânia a Associated Press usou máquinas fotográficas na Olimpíada de 2016 com inteligência artificial para fazer a captura de momentos significativos assim a partir de ângulos que não são muito comuns para um ser humano estar porque às vezes o ser humano está ali ou na altura do piso ou então a pessoa teria que ficar no andame esperando o momento acontecer poderia ser complicado de fazer isso então a Associated Press colocou um algoritmo de inteligência artificial para poder fazer reconhecimento de alguns momentos e tirar fotos em momentos críticos ali e eles fizeram um trabalho muito legal a gente também consegue usar esse algoritmo de reconhecimento num trabalho que foi desenvolvido pelo Google a USC que é a Universidade da Califórnia do Sul e o Instituto Gina Davis para fazer a identificação de gênero em filmes e aí com essa identificação de gênero uma das primeiras pistas que eles identificaram é que os filmes que tinham uma maior diversidade de gênero ou uma diversidade mais equilibrada eram os filmes de maior bilheteria então a gente tem aí uma aplicação também de inteligência artificial para a construção de um argumento de negócio para aumentar a diversidade e inclusividade nesses filmes então a gente tem ali abre caminho para entender a representação na cobertura jornalística do ponto de vista de gênero cor idade ou cor de pele ou idade a gente tem aqui um exemplo de filme esse filme o Hidden Figures que aquelas duas mulheres da NASA que fizeram aqueles cálculos do primeiro lançamento americano então veja aí que o algoritmo reconhece quem é homem ou quem é ele faz um palpite de quem é identificado como do sexo masculino e faz um palpite identificado do sexo feminino óbvio que tem toda uma questão aí de auto-identificação também que precisa ser endereçado e essas abortagens elas são construídas com bastante cuidado para poder fazer essas ressalvas também mas é algo que pode ajudar imensamente a identificar onde que estão os problemas porque seria muito entediante para uma pessoa fazer isso manualmente a Associated Press também a Associated Press também eu estava vendo um comentário ali do Belisario Associated Press também está usando a inteligência artificial para transformar matérias impressas em matérias que podem ir para a TV nos roteiros que vão para a TV porque hoje em dia um repórter da Associated Press por exemplo se vai cobrir um jogo de futebol de beisebol essa pessoa precisa produzir uma matéria em oito versões diferentes escreve o texto principal ela escreve um resumo ela vai escrever leads separados para diferentes equipes fazer uma versão para a TV então a Associated Press está usando esse algoritmo para fazer uma conversão de estilo de matéria impressa para matéria de TV que tem frases mais curtas é mais direta então eles estão experimentando com isso o Washington Post ele está usando uma ferramenta chamada Heliograph que é um sistema próprio de construção de narrativa que permite cobrir todos os jogos de futebol das escolas secundárias de Washington semanalmente então ele vai lá pega o relatório desses jogos dos resultados o que aconteceu e ele constrói uma narrativa em cima desses resultados sem precisar necessariamente que um repórter vá e eles conseguem fazer isso toda semana a gente também tem aí o OpenAI eles soltaram recentemente se não me engano é o CP3 que é o último algoritmo deles de construção de narrativa e aí é um algoritmo fascinante eu convido a todos olhar o que esse algoritmo consegue fazer porque ele é um sistema não supervisionado que aí é uma outra área de aprendizado de máquina quer dizer que não teve rotulamento não teve ninguém que foi ali ensinar pra ele o que era certo ele foi só alimentado com milhões e milhões e milhões e milhões de artigos na internet e aí ele consegue gerar textos poesia drama piada às vezes até sarcasmo automaticamente então é um é um sistema que é desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI e tá causando bastante rebuliço aí também nessa área a Associated Press tá usando também algoritmos de checagem de inteligência artificial pra poder analisar conteúdo que é gerado por usuários né tweet comentário comentário no site comentário no facebook e tal pra poder fazer a verificação de fontes e fazer essa checagem automaticamente ou pelo menos fazer uma avaliação né a partir da especialidade editorial da Associated Press aqui no Brasil o Jornal do Comércio tá com um projeto super legal também chamado confere.ai se você digitar aí na barra de endereço do seu navegador confere.ai eles estão com um projeto super legal também que usa princípios de inteligência artificial de algoritmos pra poder fazer a classificação automática de conteúdo pra saber identifica ali alguns sinais pra ver se aquele conteúdo tem uma chance maior de ser um conteúdo polarizante ou falso ou enganoso do que um conteúdo verdadeiro então é bem legal também a gente tem aí a possibilidade de transformar artigos que são escritos né usando modelos cada vez mais refinados de voz pra transformar artigos impressos né ou de texto em podcasts né a gente tem uma nova tecnologia que chama uma nova forma de poder fazer essa transcrição pra voz de texto que fica muito natural chama WaveNet é uma ruptura que a gente teve nos nossos algoritmos e uma das primeiras aplicações é o Duplex então convido vocês a procurarem depois também no Google demonstração do Google Duplex e aí a voz que tá sendo falada ali é uma voz sintética não é uma voz não é uma voz humana apesar de de ser a semelhança ser muito muito sensacional e aí no áudio vocês todos já podem usar também aprendizado de máquina no áudio se vocês forem lá no Google Docs e usar a ferramenta de transcrição automática então você pode ir lá colocar lá em ferramentas digitação por voz começar a falar e vai estar sendo aplicado ali um algoritmo de machine learning pra poder identificar o que você tá falando é a gente tem uma uma API no Google Cloud que você consegue fazer a transcrição automática de áudio em texto então eu falei do texto em áudio mas a gente consegue fazer o contrário também isso reduz o tempo de transcrição em até 80% e a gente tem já suporte ao idioma português vários idiomas e aí você consegue fazer a redução dessa transcrição né a gente tem teve um um trabalho super legal que é esse The Delt Project que eles começaram a gravar conteúdo da televisão americana de vários canais de notícias diferentes pra poder fazer uma análise mais aprofundada do que que esses canais estão cobrindo e o quanto disposição eles estão dando pra determinados assuntos e quais tipos de pessoas que aparecem então tem vários links aí que vocês podem procurar depois a partir desses títulos mas assim aqui alguns dados né porcentagem de rostos expressando alegria né em diferentes canais e aí vejam que a ABC tem né um indicativo aí de que mais pessoas sorrindo ou mais pessoas expressando esse sentimento a gente também porcentagem de canais mostrando tweets do Donald Trump e aí você vê que tem uma distribuição diferente de como que os canais fazem esse tipo de cobertura e aí mudar aqui pra aprendizado de máquina em texto né já que tinha uma pergunta que foi da Larissa como é que a gente aplica isso em texto pra fazer análise de sentimento análise sintática né a gente isso tudo são problemas de classificação também né se a gente consegue classificar por exemplo se esse comentário aqui né esse comentário aqui é um comentário de uma pessoa que tá irritada e esse comentário aqui é um comentário de uma pessoa que tá alegre e a gente tem um número suficiente a gente pode treinar um modelo que quando a gente jogar um comentário novo ele vai jogar ele vai fazer um palpite né isso olha tem 80% de chance de ser um comentário que expressa felicidade então a gente já tem ferramentas que estão fazendo isso e isso tem a ver com a classificação de conteúdo também como eu já tinha dito pra vocês a gente faz isso hoje já no Google News a gente tem a gente pega um texto né a gente lê o texto inteiro e aí um algoritmo automaticamente faz a classificação de qual que é entre aspas a editoria né ou os principais assuntos que estão ali naquele texto então tem aqui computador e eletrônica ou então arte entretenimento ou arte visual e design comida e bebida restaurantes e pizzarias então tem tem formas de a gente poder fazer isso também num contexto de produção de conteúdo o Los Angeles Times eles usaram inteligência artificial pra olhar decisões da justiça em relação a crimes violentos e aí eles identificaram que a polícia de Los Angeles fez uma classificação errada de quase mil e duzentos crimes violentos né que eram eram pra ter sido classificados como crimes violentos mas eles foram classificados como ofensas menores né ou contravenções aí no jargão em português então é um tipo de aplicação também de modelo que você coloca ali uma grande base de dados mostrando quais são né as decisões que são quais são os tipos de crimes violentos que estão ali os exemplos corretos e aí você joga os novos pra ele te dar a previsão ali do que que é a gente fez um trabalho super legal com ProPublica também que existe até hoje chamado Documenting Hate ou documentando o ódio né que ele usa inteligência artificial pra gerar uma base nacional nos Estados Unidos de crimes de ódio e preconceito nos Estados Unidos é muito difícil rastrear isso porque quase não existem dados que são coletados em nível nacional é tudo muito descentralizado e aí usando inteligência artificial a gente fez uma varredura na base de dados do Google News pra identificar crimes de ódio que foram reportados pela imprensa identificando ali a pessoa quando aconteceu termos específicos que são utilizados pra preencher algumas dessas lacunas e montar uma base de dados nacional e existe também um índice aí que qualquer pessoa pode acessar lá no site do Documenting Hate pra poder identificar nessa semana ou na semana passada num tempo específico né tipo termos específicos relacionados ou matérias específicas que são relacionadas a crimes de ódio então você tem um grande índice aí de matérias que falam sobre crimes de ódio nos Estados Unidos e aí quais são os termos relacionados é um projeto super legal também pra levar pra qualquer país né a gente tem também ferramentas de inteligência artificial pra poder fazer a moderação de comentários né a Digso que é uma empresa que faz parte do grupo da Alphabet é uma empresa irmã do Google eles desenvolveram essa ferramenta que chama Perspective e aí você coloca uma base de dados de comentários que já foram rotulados por seres humanos né isso aqui é um comentário tóxico isso aqui é um comentário saudável e aí com base nessa base de dados é o a ferramenta consegue fazer a filtragem automática dos comentários que são que tem a maior chance né de serem comentários que são tóxicos ou comentários saudáveis isso são ferramentas que já estão sendo usadas na indústria New York Times por exemplo usa o Perspective e isso ajuda muito na moderação de comentários né facilita demais pra fazer essa filtragem uma vez que o New York Times recebe muitos comentários o tempo inteiro e eles teriam que ter uma equipe enorme de moderadores pra poder fazer isso com velocidade pra permitir uma discussão em alta velocidade no site deles a Vice tá usando inteligência artificial pra poder fazer a tradução das suas matérias né então aumenta o alcance do jornalismo local que via de regra não apareceria em outros mercados ou em outros países mas que pode ter interesse pra outros jornalistas que estão investigando ou apurando informações sobre o nosso país e às vezes você pode aumentar ou acabar se tornando uma referência em outros países fazendo a tradução dos seus artigos porque é importante saber ou dar visibilidade pra isso aqui a gente tem machine learning pra dados tabulares né tipo planilhas né o BuzzFeed fez ele treinou um algoritmo pra poder identificar aviões espiões nos Estados Unidos né então eles pegaram base de dados de tráfego de aviões e onde eles sabiam que aviões espiões estavam navegando com essa movimentação né do 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 a movimentação que eles fazem no ar né o trajeto que eles fazem no ar é muito característico quando eles estão vigiando uma localização específica é normalmente um movimento circular e aí eles começaram a identificar né onde é que estavam esses aviões espiões nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo e aí eles descobriram coisas super legais a partir disso né eles usaram velocidade altitude se é uma área de retângulo ou se é um círculo é o fabricante do avião o modelo e aí eles viram que é tinham aviões espiões americanos caçando né pessoas no México né os cartéis de droga lá é eles viram vários é aviões americanos também rastreando terroristas que eles consideram terroristas na África ou então até aviões também sobrevoando cidades americanas tinha só um problema aí que era às vezes é podia ser um avião não de espião mas um avião de paraquedismo né que às vezes o avião está ali circulando ali então é uma coisa que a gente precisa levar em consideração também levantar essas questões quando a gente está fazendo projetos de inteligência artificial a gente teve um projeto muito legal também lá na Ásia que dessa empresa chamada Global Fishing Watch que usou aprendizado de máquina para identificar pesca ilegal em regiões proibidas então eles sabem mais ou menos aí o movimento desses navios né quando eles estão fazendo esse tipo de pesca e eles usaram imagens satélite para poder fazer esse reconhecimento de pesca ilegal e aí eu queria a gente está chegando em uma parte mais avançada aqui da apresentação desculpa eu vou passar aqui quando que a gente deve usar aprendizado de máquina né é possível fazer acho que a primeira pergunta que vocês devem fazer é se é possível fazer essa essa tarefa manualmente se você tem sei lá 100 boletins de ocorrência de polícia é talvez você vai taguear ele rotular eles manualmente né tipo você vai você não vai você não precisa de um algoritmo para rotular só 100 boletins de ocorrência né você pode fazer sozinho mas se você tiver por exemplo 5 mil boletins de ocorrência talvez você precise aí usar um algoritmo de inteligência artificial de aprendizado de máquina para poder fazer isso então você pode começar rotulando né 100 boletins de ocorrência e aí você joga isso num modelo e depois você vai joga os 5 mil depois e faz um pente fino né o exemplo do BuzzFeed que eles fizeram com os aviões espiões impossível fazer aquilo manualmente né a outra pergunta que você precisa se fazer se você tem os dados tabulados né se você tem essas informações prontas né ou rotuladas se você tem alguma base de dados que você já consegue trabalhar em cima dela se você não tiver pode ser que você consiga fazer algum trabalho mas você vai ter que ter esses dados tabulados primeiro você não consegue fazer praticamente nada com inteligência artificial se você não tiver esses dados tabulados a não ser os algoritmos que fazem a captura desses dados para serem tabulados depois né você tem o próprio crawler do Google que captura páginas de internet ele vai navegando pelas páginas ele tem um algoritmo ali mas ele faz essa coleta de dados que são tabulados depois e aí você vai precisar descrever o comportamento do algoritmo porque se você for se é necessário dar entre aspas essa transparência do comportamento do algoritmo talvez talvez aprendizado de máquina não seja relevante para o seu projeto porque o aprendizado de máquina ele não é um algoritmo que você que você coloca regras como eu falei no início então você não consegue dar essa transparência de como cada etapa do processo foi aconteceu para se tomar aquela decisão o aprendizado de máquina ele tem muitas camadas de tomadas de decisão que fica impraticável explicar como que aquela decisão aconteceu então você tem ali a base de dados onde o treinamento aconteceu e aí você tem aqueles exemplos você treina aquele modelo que vai ser treinado com base em algoritmos de aprendizado de máquina e aí sim esses algoritmos você consegue explicar mas o seu modelo final que faz as previsões ou o rotulamento esse modelo final para você dissecar ele cada exemplo que você jogar nele vai passar por uma árvore de decisão digamos assim específica então se você precisar descrever o comportamento do seu algoritmo talvez não seja uma opção e aí uma outra questão que é super importante é se existe tolerância para erros dentro do trabalho que você está fazendo porque todos os modelos de aprendizado de máquina cometem erros no exemplo do BuzzFeed ou no exemplo do Los Angeles Times eles encontraram os exemplos ali de casos que foram colocados como crimes violentos mas foram contraversões menores mas eles foram atrás depois então o algoritmo de aprendizado de máquina no seu projeto de aprendizado de máquina ele vai ter erro ele não pode ser o fim do seu trabalho a menos que você faça essa ressalva e seja bastante transparente com seus leitores de que é esperado que esses erros aconteçam mas eles têm que usar o seu julgamento o seu faro jornalístico o seu julgamento jornalístico para poder identificar em quais casos essa tolerância a erro vai ser importante ou não ele vai ser muito bom para encontrar agulha no palheiro ele vai ser muito bom para poder identificar algo numa base de dados muito grande que você não tem tempo para poder vasculhar tudo não tem tempo hábil para vasculhar tudo e aí ele vai poder identificar ali e aí algumas ferramentas que vocês podem usar tem essa aqui que é o document cloud que é uma muito rápida que vocês podem acessar rapidamente ele faz a identificação de documentos classificação e tal tem uma outra ferramenta que a gente acabou de lançar também que chama Pinpoint e aí essa aqui eu vou dar vou sair rapidinho para mostrar para vocês aqui porque essa aqui vale a pena eu vou deixar o link aqui para vocês a gente tem uma nova iniciativa que a gente lançou o estúdio de jornalistas e aí a gente tem algumas ferramentas que a gente lançou aqui dentro que uma delas é o Pinpoint esse Pinpoint você consegue jogar qualquer base de dados com texto ali coloquei opa mandei só para o Delisar deixa eu mandar para todo mundo aqui coloquei o link no chat mas quem estiver vendo o vídeo agora por streaming na gravação é só acessar digitar Pinpoint Google na máquina de busca que é o primeiro link essa ferramenta aqui você consegue jogar bases de dados enormes de texto então decisões judiciais sei lá documentos relatórios e tal e você consegue encontrar identificar quem são as pessoas quem são as empresas então você consegue cruzar muito rápido localidades você consegue cruzar muito rápido informações que estão em diferentes documentos se você tiver base de dados de doadores de campanhas e base de dados de empresas por exemplo você consegue fazer esse cruzamento rapidamente e você também consegue fazer a transcrição de arquivos de áudio e você consegue buscar rapidamente por eles fica tudo conectado nessa sua base então é só acessar o Pinpoint que é uma ferramenta gratuita a única coisa que eu faço é que ele usa os servidores do Google então se você tiver com alguma base de dados que ela é ultra confidencial eu recomendo você usar o Document Cloud porque o Document Cloud ele funciona na sua própria máquina então você não precisa estar conectado na internet ele não vai estar no servidor de ninguém vai estar na sua própria máquina então tem essa diferença o Pinpoint seria para bases que não caem nessa restrição de serem ultra confidenciais e aí você tem três caminhos para poder fazer esses trabalhos de aprendizado de máquina você pode fazer você mesmo com bibliotecas abertas você tem que ter conhecimento de programação conhecimento de ciências de dados você tem que rodar localmente você tem que ter essas bases de dados ou você pode usar APIs de Machine Learning de aprendizado de máquina aqui na direita estou colocando aqui que aí eles vão custar algum dinheiro você vai fazer alguma programação e roda na nuvem ou você pode usar ferramentas como o AutoML que existe o Google oferece ferramentas de Machine Learning automático você tem que pagar alguma coisa mas não requer nada de programação e ele roda na nuvem dentro do AutoML você tem vários tipos de modelos que já funcionam automaticamente você tem texto para voz ou voz para texto você tem reconhecimento de imagem reconhecimento de linguagem natural de vídeo e tradução também eu vou deixar depois um link para vocês poderem acessar só para explicar mais ou menos como é que funciona o AutoML você coloca os seus dados o AutoML ele já treina a sua base e ele gera as previsões com uma API para você poder acessar depois é muito fácil vou deixar depois um vídeo ensinando como é que utiliza porque eu quero entrar em exemplos práticos aqui para a gente poder fazer e o nosso tempo está quase acabando quem quiser aprender também recomendo muito esse curso de Stanford de Machine Learning ele é um curso gratuito que está no Coursera a única restável que eu faço é que assim tem muita matemática então você tem que comprar essa ideia de que você vai mexer com bastante matemática num curso de Machine Learning se você quiser aprender como que a salsicha é feita se você quiser entrar na cozinha e virar um cozinheiro não necessariamente você precisa mas se você quiser saber em detalhes como esses algoritmos são feitos você pode fazer esse curso de Stanford que é muito legal apesar dele ele vai ser bastante desafiante e aí o que você precisa para começar dentro da sua redação você precisa de apoio executivo você precisa de alguém da chefia apoiando isso você tem que ter um projeto de aprendizado de máquina que vai gerar um valor significativo não pode ser só uma coisa passatempo só um teste que não vai gerar nada você precisa de dados e a possibilidade de mover o projeto para a Google Cloud ou para algumas algum outro serviço de cloud que existem diversos provedores aí a gente tem a Microsoft Amazon tem vários que já oferecem IBM que oferecem serviços parecidos e você precisa de uma equipe com competências de negócio e ou engenharia para poder fazer ajustes finos ali dentro do modelo que você estiver trabalhando e aí sem manejo adequado desses dados não tem inteligência artificial então você precisa mesmo conhecer mais ou menos o que você está fazendo não existe uma solução que seja uma panaceia é uma área que você precisa entrar com cuidado para não cometer erros grosseiros é como o jornalismo de dados e aí foca num projeto concreto a inteligência artificial ela não pode ser um projeto em si mesma você tem que querer resolver algum problema que seja interessante que vá gerar algum valor para a sua redação e comece pequeno e escala depois não tenta começar com um projeto cheio de funcionalidades porque isso pode acabar te impedindo de avançar e conseguir esse apoio executivo que você precisa e aí usar transferência de aprendizado sempre que possível essa transferência de aprendizado é usar modelos que já existem se você for construir modelos o tempo inteiro você pode acabar deixando o seu projeto mais lento e aí você avaliar serviços na nuvem para que você possa se concentrar nas competências que importam então tem vários provedores aí que oferecem hoje serviços de aprendizado de máquina que podem ajudar a tirar o peso do seu projeto e aí você vai vai poder se concentrar na apuração ou na classificação de imagens ou na programação na edição nas competências que importam aí dentro do seu projeto então um resumo rápido aqui a gente falou o que é aprendizado de máquina como você pode usar aprendizado de máquina no jornalismo como você deveria usar aprendizado de máquina e algumas ferramentas para você começar eu vou sair aqui rapidinho de mostrar algumas ferramentas específicas já usar no trabalho de vocês para vocês poderem brincar um pouco do que que é esse lance de aprendizado de máquina então eu vou deixar aqui um link no chat e o pessoal que estiver acessando na gravação vai poder ver também eu coloquei um link agora que é o Teachable Machine então eu vou pedir para todo mundo acessar esse link g.co barra Teachable Machine que é um site que te mostra muito facilmente você vai poder criar um modelo de Machine Learning agora comigo sem problema algum a gente vai fazer isso junto aqui agora eu vou eu não vou parar para perguntar se está dando certo para vocês porque como esse vídeo vai ficar gravado depois vocês podem acompanhar e dar pausas e tal mas funciona assim aqui no Teachable Machine você clica nesse botão azul aqui para começar e aí lembra do que eu tinha falado para vocês a gente sempre tem uma base de dados em que a gente sabe se for o aprendizado de máquina a partir de classificação que é esse subgrupo do Machine Learning que tem bastante aplicação a gente começa ali com uma base de dados com objetos conhecidos que estão ali rotulados já com 100% de precisão e aí a gente vai começar com isso você pode ter um projeto de imagem um projeto de áudio ou um projeto de pose aqui no Teachable Machine eu vou fazer um projeto de imagem mas vocês podem depois fazer um projeto de áudio ou um de pose também do jeito que vocês quiserem vocês vão ver que é muito fácil então eu vou clicar aqui num de imagem e aí a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar amostras do que eu quero fazer e aí eu vou fazer um modelo aqui de reconhecimento de rosto sério ou rosto sorrindo ou sem rosto então vão ser três identificações eu quero que o meu algoritmo reconheça se tem um rosto sério um rosto sorrindo ou sem rosto e aí como é que eu faço a primeira coisa é eu vou colocar aqui sem rosto que é o nome dessa categoria a minha segunda categoria é sorrindo e a minha terceira categoria é sério sério e aí eu vou começar a capturar essas amostras então sem rosto eu vou sair aqui da minha câmera e vou ligar aqui pra poder fazer essa captura sem rosto e aí pra eu fazer isso eu preciso identificar aqui acho que ele tá pegando essa outra câmera aqui minha deixa eu pegar aqui é, é isso então sem rosto eu só preciso segurar aqui o botão pra gravar então ele vai gravando ali a amostra sem rosto então 87 amostras ele gravou então beleza agora sorrindo então vou me posicionar aqui na câmera vou usar aqui e vou me aproximar vou afastar pra pegar vários exemplos de um rosto sorrindo então aqui ó pronto já tem 130 aqui vejam que eles tem vários aqui mexer a cabeça de um lado pro outro pra poder mostrar isso e agora eu vou colocar um exemplo de um rosto sério fazendo a mesma coisa pronto e aí agora que eu já tenho as minhas amostras nas três categorias que eu que eu coloquei eu vou treinar o meu modelo é só clicar aqui e aguardar um pouco agora no navegador no seu próprio computador o sistema aqui do Teachable Machine ele vai preparar essa base de dados vai consolidar essas amostras vai classificar e vai começar a treinar e aí ele coloca aqui ó não saia dessa aba pra gente poder é deixar o modelo aqui treinando veja que ele tá sendo treinado aqui nesse momento tá vendo já treinou né são 50 passos aqui ele tá no 30 de 50 vou dar ok aqui e aí quando ele terminar de treinar eu posso colocar um outro aqui ó aqui ele já tá dando qual que é a previsão dele ó se eu fosse se eu tivesse com uma outra pessoa aqui eu poderia colocar o outro dela aqui pra poder mostrar mas se eu tô sério ele já tá me dando aqui a barra roxa que ele tem 100% de certeza que eu tô sério se eu sair ele já dá 100% de certeza que é sem rosto agora se eu fizer assim ó ele mostra ali né um grama maior de que eu tô sorrindo então assim ó mesmo se eu mexer o rosto então é isso o que que você pode fazer com isso você pode enfim você pode indicar aqui com várias opções diferentes você pode por exemplo colocar é dedo pra cima significa que vai mover pra cima dedo pra baixo você pode colocar pra dedicação de animais de objetos ou o barulho também no modelo que eu tinha colocado lá você pode identificar assovio ou voz ou identificar quando você fala acender ou apagar e aí você vai gravando isso também e você pode exportar esse modelo exportar esse modelo significa que você pode usar esse código ou mandar esse código pra alguém que manja de inteligência pra colocar esse modelo num aplicativo é vai poder então você pode você pode salvar o projeto aqui né dentro do seu é dentro do seu para você poder usar depois outras coisas deixa a outra ferramenta que eu queria mostrar é essa aqui obrigado pela paciência aí gente teve um problema técnico aqui essa aqui ó chama magenta e aí se você digitar magenta.tensorflow.org barra demo barra web você tem aqui diversas ferramentas que utilizam modelos de machine learning no seu próprio navegador com aplicação prática bem interessante e o outro que eu queria mostrar é esse aqui que é o tone transfer que é um projeto sensacional também e você consegue pegar qualquer som de qualquer instrumento e transformar ele num som de outro instrumento você consegue transformar até a sua própria voz por exemplo você pode cantarolar alguma coisa e transformar a sua voz num som de violino por exemplo ou num som de alguma outra coisa isso é o tone transfer vocês podem acessar aí depois pra ver como esse modelo pode funcionar também então é isso que eu queria passar pra vocês a gente tá com um tempo super curto eu vou voltar aqui quem quiser trocar uma ideia só fala comigo lá no twitter no twitter é mtrpires manda pergunta vamos conversar eu posso passar esses links depois também eu não posso passar essa apresentação mas posso passar as referências que estão aqui e aí é só a gente conversar lá beleza vamos passar Belisario pras perguntas então pra gente poder pelo menos responder algumas nesse tempo que tá faltando vamos sim tem uma pergunta da André bem interessante que é à medida que aumentam os exemplos o algoritmo aprende sozinho ou precisa um ser humano reformulando esse algoritmo esse modelo é uma excelente pergunta o algoritmo precisa ser sempre refinado porque se ele não tá fazendo previsões pra alguns casos específicos que você tá colocando nele então quer dizer que ele precisa de mais exemplos então você vai precisar fazer um retreinamento desse modelo e ele precisa ser melhorado sempre 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 pra poder fazer previsões mais precisas né à medida que o mundo vai mudando também as situações vão mudando você vai precisar retreinar a sua base pra poder melhorar o algoritmo então sim legal tem uma é da Larissa sobre o uso de aprendizado de máquina pra criação de narrativas como notícias nessa área de história então é aquele tem aquele eu acho que é CP3 se não me engano do OpenAI mas sim a gente tem algoritmos já que conseguem fazer geração de texto a partir de comandos muito básicos então de analisar ali conteúdo e você pode construir modelo sim pra poder fazer isso OpenAI hoje é uma das iniciativas que está mais avançadas nesse aspecto isso acho que teve até um artigo no Guardian que usaram no GP3 para escrever sobre o próprio algoritmo exatamente para escrever sobre o algoritmo exatamente aí bom tem uma pergunta do Rubem que está na base da nossa reflexão da ficção científica há muito tempo que é a possibilidade de se perder o controle sobre o algoritmo pergunta aí com uma longa tradição é eu assim Rubem eu não vou fingir que eu sou um especialista em inteligência artificial e que eu estou por dentro do que há de mais avançado e tal mas a sensação que eu tenho é que pelo menos por enquanto os algoritmos eles acontecem dentro de meios muito restritos e controlados é muito é um site é um aplicativo é um sistema que a gente colocou então você precisa ali de uma atividade humana para dar o start então eu acho que se a gente quiser que eles percam o controle a gente vai tomar atitudes que vão estar nessa direção mas eu 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 não sei entendeu eu acho que isso ainda é mais alimento para a ficção científica do que qualquer outra coisa a gente tem algoritmos que estão produzindo conteúdo original eles já conseguem produzir texto já conseguem produzir seus próprios algoritmos tem algoritmos que constroem algoritmos algoritmos que conversam entre si mas isso tudo acontece dentro de um contexto que é permitido pelos seres humanos então essa coisa de skynet controle das máquinas e tal eu acho que acho que existe uma chance de acontecer se a humanidade quiser acho que por enquanto a gente já está no nível de que a gente está no controle sabe mas se não sei né vai saber o Felipe perguntou bem interessante também como o desenvolvimento do aprendizado de máquina machine learning em vida com as limitações da classificação humana por exemplo entre uma pessoa expressando felicidade ou tristeza existe uma milha de possibilidades né assim como entre uma pessoa saudável e uma pessoa doente com certeza isso é uma questão que está em constante discussão sempre porque não é só essas diferenças sutis de sentimento tem questões também de inclusividade né de pessoas negras ou pessoas brancas de pessoas com algum tipo de deficiência ou pessoas que não tem o mesmo tipo de deficiência então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está construindo essas bases porque as bases podem ser enviesadas também e a gente tem exemplos aí claríssimos de que o enviesamento das pessoas que constroem essas bases pode acabar levando ao enviesamento do modelo de machine learning então a solução para isso é aumentar a diversidade sempre e treinar esse algoritmo da forma mais precisa possível e ir refinando como eu disse a tolerância ao erro precisa ser algo que é comprado desde o início modelos de machine learning vão errar sempre e isso é uma característica deles assim de início mas entendendo que a gente pode diminuir essa margem de erro cada vez mais a gente tem que ir treinando com exemplos e de uma forma mais refinada e inclusiva e prestando atenção e tendo essa discussão e trazendo pessoas que não são engenheiros ou especialistas da área para poder dar o seu input também para aumentar a diversidade e nessa reflexão sobre a questão da incerteza da margem de erro acho que tem uma pergunta do Leonardo que encaixa por aí que é o quão preocupado um jornalista tem que estar com a possibilidade futura da substituição de mão de obra humana pela máquina total ou parcial no nosso ramo eu acho assim de novo não sou um especialista inteligência artificial sei de algumas tendências e tal mas eu acho que eu acho eu acho que assim vai ter um impacto muito grande vai podem esperar que a inteligência artificial está ficando cada vez mais sofisticada e vai haver algum tipo de substituição sim sobre matérias que são só essa coisa mais requentada ou reinterpretação de notas ou coisas que são mais relatórios da bursa de valores relatórios de jogos essas coisas que são mais braçais que tem menos envolvimento da criatividade humana isso com certeza isso vai ser substituído então acho que o jornalista ele precisa se preocupar em ficar antenado para poder ocupar essas posições estratégicas dentro do fluxo de trabalho jornalístico porque eu já dei exemplos da Associated Press que é uma das maiores agências de notícias do mundo do próprio Washington Post em que eles estão automatizando checagem de fatos estão automatizando relatos de jogos esportivos a Bloomberg já faz automatização de relatos da bolsa de valores então o jornalista precisa não é ter medo mas é saber que ele vai ter cada vez mais espaço para poder exercitar a sua criatividade então acho que isso é um desafio interessante para a gente poder também ir para áreas onde a gente vai fazer menos trabalho braçal e menos trabalho que exija menos do nosso intelecto vamos bom temos mais três quatro bom apareceu mais um agora vamos tentar fazer assim eu passo dou uma geral sobre as perguntas que ficaram e aí você aborda ressalta os pontos que você achar que vale e faz um encerramento pode ser? tá bom beleza então tá algumas assim eu acho que já estão bem contempladas para pela sessão como um todo mas para registrar José Adriano perguntando qual seria um bom caminho para começar a aprender a usar desenvolver essas tecnologias o Leonardo qual as possibilidades futuras no jornalismo da inteligência artificial no jornalismo investigativo acho que são questões que a sessão já cobria um pouco né de dando referências mas se quiser destacar uma coisa ou outra a Rita aí com uma coisa um pouco mais específica naquela parte de se seria possível fazer uma análise léxica uma análise de conteúdos em mídias sociais associação de palavras para criar narrativas a partir de comentários por exemplo aí ficam só duas se quiser dar um feedback dessa eu faço as duas e a gente encerra tá gente para poder começar eu acho que tem dois caminhos ou você pode virar um especialista técnico da área e aí vai ser um caminho de mudança de paradigma mais intenso tipo aprender mesmo ali como fazer que aí aquele curso de Stanford eu acho que é um bom ponto de partida e aí assim preparem-se para uma viagem muito louca muito doida no mundo da matemática e da álgebra linear mas que é muito poderoso e tem um outro caminho que é não necessariamente você se envolver com essa parte técnica mas se informar das possibilidades você saber dialogar com quem é técnico e aí eu acho que um bom ponto de partida você pode inclusive começar pela nossa central de treinamento a gente tem uma trilha específica lá de jornalismo para a inteligência artificial no jornalismo tem uma iniciativa do meu time do Google News Lab que chama Journalism AI que é um grupo de trabalho mundial que discute práticas e como a inteligência artificial está desenvolvendo o jornalismo então acessem lá comecem por essa trilha que essa trilha vai dar um monte de referência para vocês poderem ir para outros lugares também e aí o lance de análise eu acho que tem o Manuel Marçal colocou aqui uma pergunta também sobre grupos brasileiros o pessoal da UFMG do departamento de ciência e computação lá vale a pena acompanhar o trabalho que eles estão fazendo inclusive o Google Brasil nasceu a partir do trabalho de um professor da ciência e computação da UFMG então assim é um dos expoentes a gente tem também a Universidade Federal do Recife também tem núcleos muito importantes mas também não vou fingir aqui que eu sei que eu tenho mapeado aqui quais são os profissionais brasileiros que estão fazendo isso mas eu sei que esses dois centros o de Recife e o de Belo Horizonte são centros que valem a pena acompanhar mas a gente tem a ciência e computação em Campinas também que é muito forte na Universidade Federal do Paraná então vale dar uma olhada nesses grupos mas pessoal eu vou precisar ir eu tenho um outro compromisso agora eu queria agradecer de novo a Escola de Dados o Delisario a Aís o pessoal da equipe pelo apoio e pelo espaço que eles deram aqui pra gente pra poder falar com vocês de novo quem quiser conversar comigo só me manda uma mensagem lá no Twitter pra gente poder trocar uma ideia eu posso mandar alguns links tentar esclarecer algumas coisas também beleza? é isso obrigado e até a próxima valeu gente tchau tchau